Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molequeada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dash novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, vamos continuar aqui com aquela série testando armas do armeiro. E a arma dessa semana testada foi a Tessan FF4, como vocês estão vendo aí de fundo. Eu não sou um jogador de fuzil de fusão, raramente jogo esse tipo de arma. Então vamos ver como que eu vou sair aqui com ela. Esses perks aí rolando aí de fundo foi o que eu escolhi para colocar na minha arma. Ele vai trazer para vocês 3 armas diferentes com perks aleatórios. E você pode escolher alguma que seja parecida com a minha ou que mais te agrade, beleza? Antes de começar aqui e falar sobre a arma para vocês, já dá aquela detonada no like aí. Vou dar aquela ajudadinha no canal e ajudar o nosso trabalho aqui que a gente está fazendo com vocês, beleza? Então é o seguinte, fuzil de fusão. Vamos falar um pouco mais sobre fuzil de fusão com vocês antes de falar sobre essa arma em si. O que acontece? Fuzil de fusão, para quem joga com ele, vocês têm que ter aí, tem que meio que prever o movimento do seu inimigo. Isso mesmo, você vai ter que atirar um pouco antecipado antes de matar seu inimigo. Porque tem a carga do fuzil de fusão, que ele dá uma carregada primeiro. Quanto mais rápido a carga para você vai ser melhor. Então você escolha aí um fuzil de fusão que mais te agrade. Esse daqui, ele tem uma carga relativamente baixa, vamos dizer assim. Tem uns que tem uma carga muito mais rápida que essa daí e é muito mais interessante de se jogar. Só que como a gente está testando armas do armeiro e mostrando para vocês que vocês podem jogar com qualquer arma do Destiny no modo PvP, tirando, logicamente, os modos em especial, que seria Trail of Osiris, vamos dizer assim. Até uma bandeira de ferro, tem muita gente que joga com armas muito mais fortes do que a gente está acostumado. Então, para vocês ficarem brincando aí de jogar um crisol, um controle, um enfrentamento ou fazer as semanais, você pode jogar com qualquer tipo de arma e você fica restrito aí, assim, para as mesmas armas. Assim, você vai melhorar a sua gameplay com várias armas diferentes, não fica só com aquelas armas Try Hard, vamos dizer assim. São as armas mais apelonas do jogo. Então, você vai precisar jogar com outro tipo de arma tranquilamente, você vai conseguir jogar aí de boas, beleza? Essa arma em si, como eu estava falando, a carga dela é até que rápida, não é a melhor, mas é uma carga bem legal. E só que o que eu achei interessante dela é que você pode aí matar os inimigos com uma certa distância. Então, aqui a gente está jogando nesse mapinha aí, que é bem interessante, bem legal, deixa eu usar os pardais aí, como vocês estão vendo. E essa arma aí, até que eu pensei que ia ser bem ruim nesse mapa, até que deu para dar uma brincada legal com ela. Logicamente, não é indicado para esse tipo de mapa, porque é um mapa muito longe para acertar os inimigos, só que dependendo das bandeiras que vocês ficarem, vocês vão conseguir aí matar os inimigos de boinhas. Eu vou tentar evitar aqui de usar especiais e tal. O fuzil de fusão, caso vocês acertem aí a rajada completa dele, vocês conseguem matar com hit kill, vamos dizer assim, né? Apenas com uma rajada você vai conseguir matar os inimigos. Então, eles são bem recomendados. Eu não gosto muito desse tipo de arma, porque eu gosto mais das snipers, como vocês sabem. Então, eu normalmente não jogo com eles. Eu coloco sempre a sniper aí no lugar, do mesmo jeito que eu não jogo de 12. Só que a gente vai testar aqui com vocês todas as armas. Eu vou dar uma sofrência aqui, tentar jogar com várias armas diferentes com vocês. Então, nem sempre eu vou ir tão bem. Só que esse fuzil de fusão em si, como eu não jogo de fuzil de fusão, e eu fui bem com ele. Então, eu achei que é um fuzil indicado pra vocês aí. É um fuzil de fusão que compensa, assim, vocês acabarem adquirindo aí no armeiro. Pelo menos pra se testar ela aí. Depende de você que já joga de fuzil de fusão. Provavelmente você já testou ela. E vocês vão ver que ele é bom sim. Vocês vão ver que tem que ter uma prévia ali, ó. Se o cara for um pouco mais rápido, e for um dozeiro, por exemplo, e você não ter carregado antes do tiro da fuzil de fusão, você vai acabar morrendo. Então, você tem que ter sempre uma prévia aí, sempre ficar de olho no minimapa, e ver que o inimigo está se aproximando, você vai dando umas cargas, assim, não soltando o tiro tudo de uma vez, mas vai dar umas carguinhas nele. Depois, quando o inimigo chegar, você acabar disparando a rajada. E funciona no mesmo esquema aí das sniper. Caso você não consiga aí matar ele com uma rajada, já troca pra primária, que vai facilitar a sua vida. E assim ele vai ficar com meia vida ali, você dá uns dois, três tiros no máximo, e você vai conseguir matar os inimigos aí de boas. Beleza? Molecada, eu indico aí pra vocês, Tessan FF4, foi a arma testada dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça daquele like ali, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falows e fui! Tessan FF4, Tessan FF4, O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL